Hoje é um dia de comemoração. Estamos fechando um ciclo importante em que vocês estão concluindo, terminando de aprender os fundamentos básicos que vocês precisam para dizer que vocês entenderam programação orientada a objetos. O meu nome é André e nessa aula eu vou falar sobre tópicos avançados de interfaces. Na verdade ela dá continuidade à aula anterior em que eu expliquei interfaces. Esse curso, isso aqui faz parte de um curso de programação orientada a objetos que eu dou na Unicamp e eu estou imaginando que você assistiu às aulas anteriores antes de assistir elas. Bom, então na aula anterior a gente falou de interfaces, eu não vou... E a gente vai agora resgatar a ideia da interface num exemplo que a gente vai trabalhar aqui com conceitos mais avançados. Então, a ideia agora vai ser receber um método que recebe uma interface com parâmetro. E para você entender o que eu vou fazer aqui, eu quero imaginar uma interface, certo? Então, essa interface eu vou chamar ela de retangular, ela vai ter um método getAltura, um método getLargura. Então, eu estou imaginando que todos os que implementam essa interface retangular, elas podem estar numa área, elas não precisam ser um retângulo, mas elas podem ser descritas numa área retangular. Elas teriam uma altura, uma largura e eu posso imaginá-las num espaço retangular. Mesmo que fosse um triângulo, eu posso imaginar ele num espaço retangular. E aqui eu quero um método que vai me dizer se duas figuras que são retangulares, elas têm a mesma proporção. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Aqui tem um... Você vai ter que pegar esse negócio no ar aqui agora. Esse método sem proportions, ele é boleano e ele vai comparar eu mesmo com alguém que eu recebo como parâmetro, com outro objeto que eu recebo como parâmetro. Eu já fiz isso outras vezes com vocês. Então, eu estou recebendo alguém externamente como parâmetro e eu vou calcular, eu vou comparar as minhas proporções com o cara de fora. O cara que eu estou recebendo com parâmetro, ele é um objeto qualquer que implementa a interface retangular. Eu posso fazer isso? Eu posso, do mesmo jeito que eu posso receber como parâmetro uma referência de uma superclasse e nessa referência vem objetos de qualquer subclasse, eu posso receber como parâmetro uma referência para uma interface e nela pode vir qualquer objeto que implemente essa interface. Essa é a ideia por trás do esquema, tá certo? Então, note que eu tenho essa interface retangular e eu tenho duas classes, triângulo e retângulo, que eu tinha implementado no vídeo anterior e retângulo e eu vou dizer que elas implementam essa interface retangular. Então, vamos dar uma olhada aqui em uma coisa, que é, eu vou trazer para vocês aqui um notebook. Eu estou dando continuidade ao notebook que eu mostrei no vídeo anterior, que está nesse caminho aqui, tá certo? E nesse notebook? Ah, eu esqueci de falar uma coisa que eu vou falar nesse vídeo, eu deveria ter falado no vídeo anterior, tá? Que é o seguinte, no vídeo anterior eu falei sobre interfaces, comparei com classes abstratas e ficou uma tarefa que eu quero que vocês façam, tá certo? Que ela está aqui, ó, classes abstratas versus interfaces, tá? É uma tarefazinha simples que você vai modificar essa classe liststr que você fez para iliststr e eu queria que vocês fizessem essa tarefa, tá certo? Agora, aqui tem um exercício, se vocês quiserem, que não é para entregar, mas vocês podem fazer como exercício, que é esse empréstimo simples e composto aqui. Dão uma lida aí e vejam, é um exercício para vocês também trabalharem com interfaces. Agora, vamos pegar esse exemplo que eu falei para vocês da interface como parâmetro, tá certo? Então, aqui está a interface que tem getAltura, getLargura e o SemiProportions, tá vendo? Que compara as proporções. E aí eu digo que a classe TriânguloRetângulo implementa o retangular, certo? Que é essa interface aqui. Significa que ela tem que ter o método getAltura e getLargura, certo? E ela tem que ter o método SemiProportions, aqui. A mesma coisa a classe Retângulo, essas duas classes a gente viu no vídeo anterior. Ela também tem que ter o método getAltura e getLargura e tem que ter o método SemiProportions, tá? Maravilha! Só que aqui vocês vão perceber uma coisa interessante. E esse trade-off é uma coisa que a gente vai ter que aprender, essa troca, que é o seguinte. O método SemiProportions e também o método getAltura e getLargura, eles repetem a mesma implementação. Então, se por um lado a interface vai dar uma flexibilidade muito grande, como eu vou mostrar para vocês, porque eu posso ter várias interfaces para as mesmas classes, por outro, você não faz reuso de código através dela. Então, por exemplo, esse método SemiProportions, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha altura dividida pela minha largura e vai comparar com a altura e a largura de quem eu recebi como parâmetro, para ver se eles são iguais. Se forem iguais, ele retorna verdadeiro. Note que eu recebo um objeto que tem a interface retangular, que tem a garantia que existe o método getLargura e é o método getAltura. Então, eu vou explorar a ideia de que a interface garante que o método getAltura e getLargura existe no objeto que veio como parâmetro e vou usar isso para comparar comigo mesmo, tá certo? O que isso me dá como vantagem? Isso me dá como vantagem o fato de que eu posso me comparar com qualquer outro objeto que implemente a interface retangular. Eu vou receber um objeto desconhecido no meu parâmetro, mas eu sei que ele implementa métodos que eu preciso para fazer a comparação. Bom, e aí, como vocês estão vendo, como eu mostrei já, o triângulo retângulo e o retângulo implementaram essa interface aqui. Para simplificar nesse exemplo, eu tirei aquela outra interface que eu tinha implementado no vídeo anterior, porque tinha uma outra interface no vídeo anterior, eu tirei ela e deixei só essa aqui, não é? Então, só para simplificar, daqui a pouco a gente vai retomar ela. Então, só para repassar, eu declarei a interface retangular e cada um deles implementou apenas a interface retangular, não implementou a outra interface que eu tirei aqui para simplificar. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte? Então, aqui eu mostrei que uma interface, ela pode ser recebida como parâmetro. Muito bem. Agora, eu vou além disso, certo? E vou mostrar para vocês que, então essa parte já vimos, eu posso implementar múltiplas interfaces. O que significa implementar múltiplas interfaces? Significa que o retângulo, por exemplo, ele poderia tanto implementar a interface retangular quanto a interface geometria. As duas, certo? E ao fazer isso, você tem tantos métodos de geometria, que é get, perímetro e get área, que a gente viu no vídeo anterior, e também tem que ter os métodos de retangular, get altura, get largura e semi-proportions, tá certo? Aqui surgem várias perguntas. Pergunta número 1 é, eu posso ter métodos com a mesma assinatura nas duas interfaces? Pode. Isso não é problema nenhum, tá certo? E não vai nem causar nenhuma confusão isso, tá? Aqui, o que vocês vão perceber é o seguinte, eu tenho dois recortes da minha interface. Quando eu estiver olhando pela geometria, eu vejo esses dois métodos. Quando eu estiver olhando pelo retangular, eu vejo esses três métodos. E eu vou mostrar, por que não colocar tudo numa interface só? Essa discussão é uma discussão longa e a gente vai trabalhar com ela. Às vezes é interessante você ter interfaces menores, porque às vezes, se você cria uma mega interface, você obriga um objeto a implementar todas elas, né? E às vezes você não quer. Por exemplo, suponha que eu tenha um círculo. O círculo vai ter o método, a interface geometria, como a gente viu na aula passada. Mas ele não vai ter a interface retangular. Percebe? Então, se eu decomponho em interfaces menores, eu me torno capaz de implementar somente uma parte das funcionalidades que aquela interface prevê. E aí eu vou fazer só o que aquela interface prevê. Isso é uma boa prática de programação e a gente deveria usar isso. Então, vamos retomar aqui só para a gente ver. Aqui, eu, então, também tenho a interface lá em cima. Eu declarei aquela interface geométrica, não é isso? É geométrica o nome. Deixa eu ver aqui. Geometria, né? Então, eu posso chegar aqui e dizer que triângulo, retângulo, implementos, geometria, além de implementar retangular, sim. Você está vendo que tem aqui o método getArea, a não tem o getPerímetro. Então, ele não vai poder implementar geometria porque eu não coloquei o perímetro. Depois eu poderia até colocar, não é? Nesse aqui eu tenho o getArea e tenho o getPerímetro. Então, ele também pode implementar as duas interfaces, está certo? E aí você consegue usar cada uma delas, está certo? Você consegue usar, declarar referências para o retangular e usar ela como retangular. Você consegue declarar uma referência para a geometria e usar ela como geometria. E daí você vai ter o círculo, por exemplo, que implementa a geometria, mas não implementa a retangular. Então, você veja que na hora que eu decompus as interfaces, eu consigo fazer esse jogo de um implementar uma, não implementar outra e assim por diante. Está certo? Bacana. Às vezes eu quero fazer uma coisa que vai além disso, que é o seguinte. Eu quero juntar interfaces, tá? E você vai ver que isso pode ser importante no momento em que, ah, eu tenho interfaces menores, mas eu queria juntar elas em uma interface grande que para alguém declarar somente a interface grande, para não ter que ficar declarando um monte de interfacezinha pequena. Bom, para vocês entenderem como é que eu vou fazer isso, eu primeiro queria mostrar para vocês que você pode fazer herança de interfaces. E essa é uma forma de você juntar interfaces, tá? Mas presta atenção, você tem que tomar cuidado, porque a herança, ela me obriga, por exemplo, eu poderia dizer que a interface retangular, ela é herdeira de geometria. O que que isso significa? Significa que ela vai ter todos os métodos de geometria, mas os métodos de retangular. Aqui a herança, ela tem uma interpretação diferente, porque eu não estou reusando o código, eu só estou empilhando várias assinaturas. Então, eu vou obrigar as assinaturas da interface superior, mais as assinaturas que eu implemento, tá certo? Então, herança em interface é um mecanismo de extensão da interface a partir da existente. Eu vou pegar uma que existe e vou acrescentar mais exigências, tá certo? Então, fazendo herança, você usa para estender, mas você não vai conseguir mais dissociar retangular de geometria, tá? Eu sou obrigado a ter as duas juntas, certo? Então, se você olhar aqui, deixa eu ver se eu tenho, eu fiz aqui, olha, retangular extensão de geometria, tá vendo? E aí, eu, por exemplo, no caso do retângulo, eu posso dizer que retângulo só implementa retangular. E ele, na verdade, já está implementando tanto retangular quanto geometria por herança, né? Então, eu vou ter que ter o método dos dois. E o interessante, quando você faz herança, é que eu posso declarar só como geometria, e aí só vou ver esses dois métodos, ou eu posso declarar como retangular, e eu vou ver esses três e mais os dois que eu herdei. Tá? Então, se eu digo que triângulo retângulo implementa retangular também, aí eu fui obrigado a colocar o perímetro aqui no triângulo retângulo, tá certo? Bom, aí, note, eu declaro como retangular e eu instancio como retângulo, aqui eu declaro como retangular e eu instancio como triângulo retângulo, certo? Então, eu posso usar tantos métodos que estão disponíveis em geometria, né? Porque eu herdei, né? Como, por exemplo, get perímetro e get área, quanto o que está disponível em retangular, que largura, altura e testar se são das mesmas proporções, tá certo? Agora, tem uma outra forma de resolver o mesmo problema, tá? Eu espero que não seja muita informação, não, isso é só, mas no caso da interface, eu posso fazer herança múltipla de interfaces. O que quer dizer isso? Viaja aqui comigo. A interface pode ser herdeira de mais do que uma interface. Então, ela vai combinar todos os métodos daquelas que ela herda. Eu vou pegar todo mundo e vou juntar em mim, tá certo? E ainda pode acrescentar mais métodos se ela quiser. Então, deixa eu via... Viaja aqui comigo, viaja, viaja aqui comigo agora. Tá, viaja aqui comigo. Vamos ver aquele cenário que eu falei pra você de círculo, por exemplo. Imagina que círculo só tenha os métodos de geometria. Então, ela implementa a geometria. Legal. Imagina que triângulo retângulo... Vamos supor que eu não tivesse perímetro nela, tá certo? Então, ela só implementa a interface retangular. Certo? Tudo bem. Aqui agora, eu posso fazer uma interface chamada geometria retangular. Chubá! Agora! Pronto! Juntou tudo! O que ele faz? Ele vai pegar os atributos, os métodos, as assinaturas de geometria, as assinaturas de retangular e junta numa só. Ele até pode acrescentar outros métodos, se ele quiser, mas ela pode só fazer esse papel de juntar os dois. Qual é a grande vantagem disso? É que geometria continua existindo, retangular continua existindo e eu tenho uma que junta as duas. E aí, eu posso dizer que retângulo, ele é... ele implementa geometria retangular. Então, ele pode tanto ser usado com a referência para geometria, por causa da herança, eu posso usar ele só como geometria, eu posso usar ele só como retangular, eu posso usar ele como geometria retangular. Entenderam? Entenderam? É uma viagem isso, na maionese, mas é isso que você vai ver aqui, olha. Eu declarei a interface geometria, eu declarei a interface retangular, então as duas aqui separadas como estavam no começo, certo? E daí, eu criei geometria retangular, extends geometria e retangular, eu posso fazer isso em interfaces. Então, ele pegou as duas e juntou nela. Ela combina todos os métodos. O círculo implementa somente geometria, então só tem os métodos getperímetro e getarea, não tem os outros aqui de baixo. O retângulo implementa geometria retangular, então ele implementa tudo, ele é obrigado a implementar tanto os que estão em geometria quanto os que estão em retangular. E o triângulo retângulo implementa só retangular, então ele só precisa implementar os métodos que estão aqui em retangular. Não é legal isso? Não é lindo? Não, é lindo! Isso, se você não se emocionou, se não começou a rolar umas lágrimas agora, você está na área errada. Porque isso é lindo. Isso é lindo. Agora, o bacana, o tchan, é o seguinte. É que eu posso declarar uma referência para geometria retangular e dizer que retângulo está para essa referência e usar aqui, certo? E aqui eu declaro uma referência para geometria e digo que círculo está aqui e eu posso uma referência para retangular e dizer que triângulo retângulo está nessa referência. Legal, eu posso usar através das interfaces. Mas o interessante também aqui em retângulo é que eu posso criar, se eu quiser, uma referência usando somente, por exemplo, geometria. E eu posso declarar um segundo retângulo que é para essa interface de geometria. André, mas ele não implementa a interface de geometria retangular? Só que como geometria retangular é herdeira de geometria, e aqui eu também posso fazer um polimorfismo com as interfaces. Então, eu posso declarar ele como geometria, então eu posso também tratar ele com os componentes. Isso é que é o bacana. Isso dá um... Só que é claro, quando eu declaro a referência como geometria, eu só posso chamar os métodos de geometria, tá certo? Que nesse caso vão ser o perímetro e a área. Eu não vou poder chamar os métodos de retangular, mesmo se potencialmente eles estão aqui, por causa do efeito filtro que a gente já estudou repetidas vezes, certo? Aí aqui eu posso botar perímetro de R2, área do R2, tá certo? E aí vamos mandar rodar tudo e você vai ver esse negócio funcionando como uma maravilha, tá certo? Então, eu espero que isso, vocês tenham entendido através disso, o poder de fogo que as interfaces têm para você fazer designs dos mais poderosos, dos mais interessantes, dos mais eficientes, usando essa noção de interface. A gente ainda vai discutir muito esse jogo entre herança, interface, quando usar um, quando usar outro, quando fazer. A gente vai aprender a fazer isso de uma forma mais sistemática quando eu falar para vocês sobre componentes, tá certo? A gente vai ter essa chance de trabalhar mais com essa parte, né? A execução aqui eu acho que está lenta, eu não estou vendo ele ter chegado aqui no R2, não sei se ele está parado em algum lugar. Não, acho que não. Acho que ele chegou lá, deixa eu ver. Era só para ver, eu queria ver o R2 lá, né? Acho que ele estava devagar mesmo. Chega uma hora que ele vai... Mostrar aqui na herança múltipla, ficou grande, hein? É, não chegou aqui, não sei se ele parou no meio. É, aqui embaixo tem uma tarefa que vocês não precisam entregar, mas que é um exercício interessante para vocês fazerem com o conjunto de empréstimos, tá certo? Agora ele foi, eu acho que daquela vez eu não tinha chamado, não. Agora ele vai chegar aqui e aí vai mostrar o R2 aqui, tá vendo? O que eu fiz com vocês. Legal. Gente, espero que vocês tenham entendido e acompanhado bem todo o processo aí, tá certo? Esse é o exercício que não precisa entregar para vocês fazerem, que é um vetor de interfaces, né? Você pode fazer um vetor de interfaces, é um exercício interessante, mas não é para entrega. Essa é a minha página e aqui estão as licenças. Obrigado. E aí E aí E aí